Então galera, pra quem não sabe, ou não conhece, ou talvez conhece até por aqui mesmo, esse modo de pescar funciona assim, né? Um acorde, um acorde de seda, você amarra no lugar, assim, ó, no lugar que seja flexível, né? Pra quando o peixe puxar, não for duro, né? Pra ele, se for um peixe muito grande, ele não vai cansar, né? Então ele vai puxar até arrebentar a corda, né? A corda, o anzol, aí fica mais fácil dele fugir. A isca, por enquanto, nós estamos meio pobre disso, que nós ainda vamos atrás de isca, né? Eu isquei um pedaço de peixe por nome de jaraqui. Esse espinhel aqui, ele é composto de 10 anzolos. E a forma dele, você tem que deixar ele assim, ó. A isca afundada dentro d'água, né? Só beirando a água mesmo. Pra quando o peixezinho agarrar ele, ele se visgar, né? Aí aqui, você tem que ter cuidado pra você não se visgar com o anzol, né? Se for um lugar de correnteira, isso é muito perigoso, muito fácil isso acontecer. Aqui é porque eu embulei, mas ele pode ser ser escado, enrolado num num corotezinho de 5 litros, né? Uma garrafa pet, né? Fica mais fácil. E o bom também é você iscar antes de você colocar ele no lugar, né? Eu não vou iscar aqui tudo aqui, porque esse aqui eu tô com dois, um tá ali, né? Não. E o outro, eu vou colocar aqui, que o lugar que ele tava ali, já tava meio ruim da gente ir lá. O rio encheu, né? Então você, usando ele numa garrafa pet, no corotezinho, fica mais fácil de você desenrolar ele, né? Eu, é porque eu puxei ele meio assim, enrolado mesmo ali, só pra tirar. E agora, tá meio complicado aqui, mas a gente desenrola já já. Isso aqui também, galera, a gente usa como, pode ser usado como grosseira. Eu, quando eu faço grosseira, eu faço na média de 50 metros. Já no espinhão não, o espinhão aqui, ele tá meio pequeno aqui, tá na média de 20 metros. Mas você pode usar ele do tamanho que quiser também, dependendo da mata, olha como é que é a mata aqui. Olha aí. O local, né? Que aí, ele tá... O local alagado aqui, né? Tá alagadão. O local alagado aqui, isso aqui no verão, fica fecho, né? É terra, tudo aqui é terra, cheio de mato. Fica seca, isso aqui tá com mais ou menos uns 3 metros d'água aqui. Isso, galera, é uma modalidade de pesca aqui. Muito conhecida aqui na nossa região norte. Eu disse aí, Pará, Maranhão, também, eles pescam assim também, né? Manaus, Amazonas, Arte, nem se fala. E é pertinho. E é tradição deles também. tem que ver mais aqui, o abertão. Eu acredito que seja até vindouro deles, né? Eles que inventaram essa modalidade de pesca, o pessoal mais ou menos. Então, galera, é muito importante você descar ele numa árvore mole, uma árvore flexível, né? Para não ter perigo de arrebentar, né? Porque isso aqui pega um bicho bruto. Eu postei aí a foto de duas piranhas, como se fosse o stories, né? YouTube, né? Foi pegar ali, ó. Bem ali, né? Aquela coisa. Naquele outro piranhas ali. Ele não passou, foi o manja toranca. A gente foi pegar e ela estava partida no meio. A piranha já tinha comido ela quase toda. A mãe ainda fizemos cozido dela. Muito bom. Pois é, galera. Só que além de que você pode fazer com unha nylon também, né? Só que eu gosto de fazer com unha de seda, cordãozinho de seda, que ele... Bom. Ele é mais forte, né? Uhum. E aí também tem uma diferença. ali não ficou muito legal, não. Não fica bom. Tem que ficar... Tem que ficar mais ele ali. Tem que ficar bem, né? Aí tem... eu vou deixar ele assim, porque as horas que passam vai ter que pegar ele. mais tarde eu posto pra vocês equipamento. que não tinha pouca isso. Andar do deu abençoar... dentro do alguma coisa. mas tem que esse não é a maneira correta de deixar galera, ele tem que ficar bem esticadinho mesmo o outro ta certo ali tio? o outro tem que esticar mais bora mas é como as horas ta se passando eu quero pegar alguma dista pra me deixar isso a noite a noite é muito bom pra piranha a noite acho que é mais fácil nós pegar um peixe aqui é, a noite eles estão né mais ou menos, quase assim o dia é bom também, mas amanhã tem no dia assim daqui a pouco também é aquela coisa galera, não tem hora certa né é, ai ó mas tem os horários melhores mas tem os horários melhores e aqui nós atravessamos o rio ele vai abaixar aqui e eu vou mostrar eu vou esticar aqui galera então galera é isso ai ó caixa de pesca cvh é isso ai ó tá então então e aí vamos lá tchau